E aí, galera, passando pra avisar vocês que esses três itens aqui são três limiteds grátis agora no Roblox, tá? Temos aqui, gente, essa bolsa aqui de feriados, LeRouge, tá? Ela tem 14.172 de estoque. Aí, gente, essa bolsa aqui, né, Voyu, ela tem 15.500 de estoque. E esses brincos aqui, LeRouge também, pessoal, com 20.725, tá quase acabando, tá? Todos eles, pessoal, já estão acontecendo aqui no de vende, tá? Eu já gravei pra vocês dessa bolsa aí do brinco, só que estavam bugados, agora desbugou. E agora, pessoal, temos essa bolsa aqui que ela é nova e tá saindo um pouco de estoque por tempo, ok? Então vamos lá. Vai tá entrando aqui, ó, vem aqui em Close, certo? Aí, pessoal, aqui, ó, vocês precisam tá completando essas tasks do lado esquerdo. Mas primeiro, vamos tá completando o primeiro lá, né, da primeira bolsa, da bolsa nova, gente. Vem pra cá, ó, segue aqui, tá? Vem aqui, vem aqui pra direita. Vai ter que vir, gente, aqui na bolsa, ó, tá aqui. O que vocês precisam fazer? Aperta aí aqui, ó, vocês precisam criar, gente, aqui uma maquiagem, tá? E tirar uma selfie. Como que faz isso, ó? Vem aqui em Join Now, ó, aqui em cima, ó, clica aqui. Coloca aqui, ó, Join Now. Aí aqui, gente, coloca um rostinho, coloca um batonzinho, um negocinho assim, um blushzinho. Vem aqui do lado direito, ó, e Apply. Pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vai tá contando pra vocês, ó. Pronto, deu um tiquezinho. Agora, vocês precisam tirar uma selfie. Como que faz? Clica aqui na câmera, do lado direito, ó, né, vem aqui e dá uma clicadinha aqui. Tinha uma printzinha aqui, gente, já era. Ó, vai tá contando pra vocês. Porém, gente, ó, tá sem estoque agora, tá? Aí na hora que a gente liberar aqui, né, tem esse contador aqui, ó, tá? Quando a gente liberar mais estoques, quando tiver aqui embaixo, a quantidade left, tá? Quando tiver estoques aqui onde tá zero, vai vir aqui... Eita, live show, meu Deus. Se tiver um número aqui, gente, que for diferente do zero aqui, né, que tiver estoque, vai tá vindo aqui e vai tá pegando, né, aqui o item totalmente grátis aqui, o redeem, tá? Então façam já, gente, porque daí vai ser só entrar aqui, né, e pegar o item assim que tiver mais estoques, né? No caso aqui, gente, nas minhas contas, nas minhas contas, eu acho que vai ser, gente, por volta aí das 5 da manhã que vai tá liberando mais estoques, não tenho certeza, tá? Mas sempre verifique aqui, gente, o contador, né, quanto tempo falta pra tá liberando mais estoques, ok? Então é assim que pega, gente, essa nova bolsa aqui, né, fazendo maquiagem e tirando uma selfie. E assim que tiver, né, mais estoques do dia, vai tá vindo aqui e vai tá pegando o item totalmente grátis. E tem bastante estoque que a gente vai dar pra todo mundo pegar, tá? Aí, pessoal, temos os outros itens. Como que pegam eles, ó? Eles estão aqui, ok? Aqui provavelmente vocês já devem ter pego, a maioria de vocês já devem ter pego, né? Eles estão pra cá, ó, perto dessa árvore de Natal, tá? Então, ó, tá pra cá. Vocês precisam aqui de diamantes, ó, com, é... Se eu não me engano, gente, são 100 diamantes aqui que vocês precisam pra tá comprando eles, ó. E tem quantidade aqui ainda, gente, de estoque, ó, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Tem 570 aqui, agora tá baixando, tá? No brinco, tá bom? E na bolsa também tem. Então o outro lá a gente precisa tá com uma numeração assim embaixo pra ter estoque. Como que funciona? Tem que tá pegando, gente, símbolos aqui pelo mapa. Ok, vamos lá. Às vezes buga, né? Porque pra mim tava bugado. Pode ver que tá contando um aqui, porque eu tentei gravar outra vez, só que não tava aparecendo esses símbolos. Então, né, gente, é sobre isso. Vou tá começando, pessoal, lá do início, pra vocês verem, né, mais ou menos aí os lugares dos símbolos. Senão, né, vocês podem aí se perder, se vocês não pegaram, tá? Então vai tá aqui, ó. Ó, aqui é o spawn, onde a gente nasceu. Então o primeiro símbolo tá aqui, gente. Eu só não vou conseguir mostrar, acho que o que eu já peguei, né? Então, ó, o segundo, o outro símbolo tá aqui, tá? Tem um aqui na escada, ó. Pegou. Vocês podem estar descendo lá pra baixo, que tem aqui pra baixo também, aqui no metrô. Vamos vir pra cá, ó. E aqui tem outro, galera, ó. Vem pra cá. Pronto. Aí aqui, gente, vamos tá voltando. Acho que é só esse daqui aqui embaixo. Pode ver que já foi cinco, né? Mas é porque eu já tinha pego um, gente. Mas assim, não é difícil não, gente. Aqui na pista de dança, gente, tem mais um. Beleza? Vai tá vindo aqui, ó. Pegamos. Ok. Aí, pessoal, vamos tá vindo pra cá. E vamos tá pegando os outros. Se não me engano, acho que o outro tava por aqui. Ah, não, tava na pista ali de patinação, gente. Porque eu já peguei, tá? Vai tá vindo aqui, ó. Na pista de patinação. Tá? E aí tem um aqui, galera. Ó. Pega ele aqui. Ok. Opa. Vem aqui. Ó. Pegamos. Aí o outro estaria, gente. Ali, ó. Ele apareceu de novo. Se não me engano, era esse que eu tinha pego. Não tenho certeza. Tá? Vai tá pegando ele aqui, ó. Opa. 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 Peguei. Oito. Tá? Aí, galera, vai tá descendo. Vai tá vindo aqui, ó. Nesse parkour aqui pra casa. Ok. Vamos tá pegando aqui. Tem um bem aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Né? Ó. Tem um aqui. E aí, galera, tem outro aqui. Na frente, ó. Vai tá uns dez aqui já. Só que como eu já tinha pego ali, eu meio que repeguei de novo. Ó. Peguei aqui quinze diamantes. Aqui, ó. Close. E os diamantes contam aqui em cima. Tá certo? Aí, ó. Vai tá vindo aqui, gente. Faz esse parkourzinho aqui, se vocês... né? Se falta algum pra vocês. Vai ter outro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês lá, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui. É porque é tipo... Eu já tinha pego um e como tava bugado quando eu peguei... Nossa. Tudo bom. Ele reapareceu. Então eu peguei ele de novo. Então eu vou tá tentando mostrar aqui. Mas é aqui, gente. Fazendo parkour aqui, vocês vão tá vendo, né? O outro que seria o décimo aí, né? Que era o que eu não tinha pego. E enfim, pessoal. Ó. Não sei como que vai tá aqui pra vocês passarem. Porque como vocês viram, tá com uma barreira. Ó. Tá com uma barreira aqui, gente. Tá bugado. Enfim, gente. É um jogo bugado. Não tem jeito. É um jogo bugado. É triste. Cada evento que tem aqui é um bug diferente. Mas tá lá em cima, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. No parkour, tá? Seria o décimo aqui. Tá bom. Aí agora vocês precisam dançar, gente, por 60 segundos, ó. Vem aqui. Ok. Ó. E vai tá vindo aqui na pista de dança. E só fica aqui, gente. E vai tá contando pra vocês aqui do lado esquerdo, tá bom? Ó, pessoal. Tá dando aqui já o tempo. Tá? E 60, pronto. Pegamos aqui mais diamantes, tá? Agora precisa aqui, gente, fazer 15 performance na pista de gelo, tá? Então vai tá vindo aqui. Ó, vamos tá vindo pra cá. Ok. E aqui, gente, vai aparecer... Era pra tá aparecendo aqui uma barrinha pra gente. E no meu está aqui bugado, né? Pra variar. Deixa eu ver se aparece aqui no outro, gente. E aqui era pra tá, tipo, apertando. É 3, 2, 1, aperta espaço. Só que como eu já fiz no outro evento, talvez já esteja contando pra mim nesse 100 aqui que eu fiz, tá? Vamos ver aqui, ó. Outra pista pra cá. Vamos ver se ele conta aqui. Não, gente. Era pra tá aparecendo uma barrinha aqui, tá? Pra dar aqui, ó. 3, 2, 1. E tararã. Aí, pessoal, vocês precisam tá fazendo um parkourzinho. Olha lá, ó. Contou 5 aqui, gente. Alguma coisa. Ué. Ah, tá contando, gente, ó. Vão apertando aqui, gente, espaço, ó. Fica aqui e vai apertando. Porque mesmo que não esteja aparecendo a barrinha, ó. Pra mim tá contando, gente. Eu tô aqui apertando espaço no computador. Tá? Pra tá... É que seria pulo, né? No espaço aqui seria... Pulo. Vai apertando. Vão aí, ó. Apertando muito. Tá bom? Vão socando o dedo aí, gente. No espaço de vocês. Acho que no celular seria a mesma coisa. Olha só. Chocada. É um bug atrás do outro esse jogo. É uma tristeza. Ó. Vai tá completando aqui do lado esquerdo. Ó, vai pulando. Então vem aqui, gente, nessa pista aqui, ó. Já era, tá? E aí, spawna, né? Aqui, ó. Vai explanando aqui a tecla aqui de espaço pra vocês, ó. Pronto. Ó, peguei aqui 20 diamantes, gente. Então, assim. Se não aparecer a barra pra vocês, já sabe o que fazer, né? Agora a gente precisa fazer esse parkour. Vem aqui, ó. Pra árvore de Natal. E eu vou tá cortando, gente. Porque eu sou péssima em parkour. É uma tristeza. E tem que tá chegando lá no final, ok? Ó, gente. Tô chegando aqui ao final. Ó, até que não foi difícil, gente. Nem cair. Dessa vez. Ai, cuidado com as caixas de presente que elas caem, tá? Ó, chegou aqui, gente. Vai tá vindo aqui, ó. E vem pegar aqui os seus pontos, tá? Close aqui. Pegamos o embleminha aqui. Tá bom? E vai contar, gente, pra gente aqui nos diamantes, ó. Aperta aqui. Aí, pessoal. A gente voltou pra cá. Vai pegar o skateinho de vocês aqui. Bem bonitinho. E vamos tá voltando lá pegar o item, tá? Então a gente precisa aqui, ó. Diamantes, pessoal, pra tá aí, né, pegando o item, galera. Que eu vou tá pegando, gente. A bolsa. Deixa eu ver aqui, ó. A bolsa vocês precisam, galera, aqui, ó. De 100 diamantes, tá? Pra tá pegando aqui, ó. Os diamantes contam aqui em cima. E os brincos vocês precisam de 50 diamantes. E eu tenho 45. Tá faltando 5. Não sei porquê, galera. E é sobre isso. Como eu disse, né? Aí é um jogo bugado. Eu vou tá pegando, né? Aqui, ó. Os brincos. Por quê? Porque tá acabando. A bolsa tem bastante ainda, né? Tá pegando aqui, ó. Vou dar um redeem. Ó. E a prompt vai tá descendo. E eu vou tá comprando totalmente grátis, tá? Então aqui, ó. Pronto, pessoal. Pronto. Vou ver se eu consigo comprar. Ó, não descontou, pessoal. Ah, agora descontou. Parece que tinha um negócio lá, gente, que dava pra... Não tem como, gente, aqui pegar. Então, como eu sempre digo, né? É um jogo bugado. Não tem muito o que fazer. Vocês podem tá tentando aqui, gente, participar de um desfile, ó. Join Now. Pra ver se ajuda vocês em alguma coisa. Mas é sobre isso, né? Tá tudo bem? Não. Mas é sobre. E não ganhei nada. Então, galera, não sei como resolver isso. Como eu sempre digo, é um mapa bugado. É um jogo bugado. Então, você vai ter que escolher, né, pessoal? Qual desses itens vocês querem aí. Pra não ter esse problema aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenho ajudado vocês. Boa sorte a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.